Prova especial Off The Way, a supercrack do Aras Faxina, Off The Way. O homenageado, a atenção foi dada a partir do oitavo pariu do programa, prova especial Off The Way. E vai tomando a primeira colocação, a Venatrix muito ligeira, tira dois correntais, Rosa Maria Tordilha lá para fora em segundo com guerra nuclear, em terceiro, Pavlov, correndo em quarto com uma competição da Piano Man, correndo em quinto, Junilove corre em sexto, Glória e Cugar em sétima, Amora Kurt, em oitavo, Magia Negra se ressalta até Pipilove. Vamos da primeira para a segunda parte, na reta, o após na ponta, a competição da Venatrix, Venatrix é ponteiro para Pavlov, correndo na segunda colocação, Pavlov em segundo, Rosa Maria correndo em terceiro, vão terminar reta o após de Venatrix, de cara branca, o ponteiro mantém cabeça, pescoço meio corpo para Pavlov, correndo em segundo, Rosa Maria em terceiro, entrada da grande curva, Junilove corre em quarto, Guerra Nuclear em quinta, Amora Kurt, em sexto, Magia Negra em sétima, Glória e Cugar em oitavo, Xerri Salto em nono, Pipilove corre em décimo, vamos da primeira para a segunda parte da grande curva, na ponta, a Venatrix mantém dois correntes, correndo para Pavlov, correndo em segunda, a Tordilha, Rosa Maria corre em terceiro, Junilove briga com guerra nuclear, Magia Negra, Amora Kurt, Glória e Cugar, Xerri Salto, Pipilove contorna a curva de chegada, entra uma perna reta lá na ponta, Venatrix vem de cara branca, Arminio branco, Rosa Maria avança para fora, e Rosa Maria, Campavlova, correndo em terceiro, Guerra Nuclear, Junilove, a Rosa Maria vai dominando a Tordilinha, cabeça, pescoço meio corpo, levantada para a competidora, a Venatrix em segundo, várias competidoras brigam pela terceira, Rosa Maria vai tirando dois correntes, para Venatrix em segundo, Amora Kurt, vem voando aqui por fora, e vai tomando a quinta, vai tomando a quarta, vai tomando a terceira, vai tomando a segunda, Rosa Maria, não perda mais, mantém dois, três correntes, Amora Kurt tomou a segunda, Venatrix, portanto, em terceiro, Rosa Maria, cruzamos o disco canal, Rosa Maria, Amora Kurt, Venatrix, Guerra Nuclear, Junilove, Piano Man, Glória e Cugo, Magia Negra, Pavlov, Vitória, Fernanda, Rosa Maria nos domou, com enorme facilidade, Amora Kurt, Passa aqui por fora, em segundo, Venatrix, Lá por dentro, em terceiro, Guerra Nuclear, em quarto, Junilove, em quinto, Piano Man, que por fora, em sexto, Glória e Cogel, Magia Negra, Pavlov, Vitória, de Rosa Maria, Fêmea Tordilha, três anos, O Área Demon, na Rose Opdix, por Galileu, Neta do Galileu, hein? Criação do Áreas Cruz de Pedra, propriedade, estúdio de Vinícius, Roer, estúdio Lô, Lô, Lôs dos Amigos, treinamento de Oberdã Pereira, treinamento de Oberdã Pereira, choque o Jorge Ricardo, tempo, minuto 47, 19, milhão e 800 metros, grama, leve, repórbios da Jardim, a Venatrix, armilho branco, cara branca, entra dominando, mas rapidamente, a Rosa Maria, com o Ricardinho, sem se mexer no dor, se domina, quebra fora, Pavlová, ainda corria, terceiro, a guerra nuclear, vai passar para a terceira, Juni Lô, para a quarta, Pavlová, cedrasa, para a quinta, Rosa Maria, de galope ali, pontiano, Ricardinho agora, ajusta o corpo, toca, deixa andar, e ela vai tirando, essa mora, a Cursa, que por fora voava nesse momento, passando para a quarta, para a terceira, para a segunda, e vai formar a dupla, deixando a Fenatrix por dentro, em terceiro, guerra nuclear, em quarto, Juni Lô, em quinto, a Rosa Maria, torre linha neta do Galileu, Levando aí, filha do ar, o ar, da Demona Rose of Dix por Galileu, um abraço a todos.